E vamos então para mais um vídeo de react Vamos ver esse aqui, mostrei todas as minhas guitarras em um vídeo Esse aqui eu já assisti, mas assisti há dois meses atrás Vamos assistir de novo, vamos ver o que vai rolar E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bom, no último vídeo eu falei que ia mostrar uma guitarra que eu não mostrei ainda Sabe o que eu tive a ideia? Vou mostrar todas as minhas guitarras Porque todas elas estão imundas Porque a senhorinha que trabalha aqui em casa, elas tem medo de mexer e quebrar Eu acho que é até um plano delas Porque um dia eu cheguei e falei assim, e essa mesa desse jeito? Não porque eu tenho medo de quebrar Falei, não, tá errado isso aqui Com o tempo dá para acumular a esperteza também E eu vou mostrar cada uma para vocês Lembrando que eu não sou desse tipo de pessoa que tipo assim Ah cara, essa aqui é uma Landis Label 914, mano Essa é feita pelo Ryan Bassas E eu sei assim, eu vou lá na loja Eu acho bonita a estética das guitarras assim, eu acho que parece só mulher Vou mostrar para vocês já já, uma por uma Limpando uma por uma, vou tocar um pouquinho com uma por uma E eu vou falar o que eu sei, por um menos assim Porque eu não entendo muito de guitarra não Mas eu gosto de tocar um pouco Eu sei pouca coisa, eu sei o básico Eu sei o suficiente para poder tocar um pouquinho E assim, caralho, que massa, toca mais Aí eu, não, não, tá de boa Já entrega, entendeu? Mas eu estou aprendendo que eu toco desde a igreja Eu sou a pessoa que eu gosto de coisas musicais E aí muita gente quer saber por que eu faço um monte de coisa É porque as coisas tem alguma coisa em comum E o que o boxe, a comédia e a música tem em comum É o timing Então quando você está com o timing afinadinho nas coisas Assim, nem que você não saiba direito Você pelo menos não fica feito besta sem saber Você sabe mais ou menos, entendeu? Não sei se deu para entender Mas enfim, vamos lá Vamos secar um pouquinho aqui Será que eu sou um husky se estiver enviando? Bom, a guitarra que nós não mostramos no outro vídeo É essa daqui Que nós compramos lá na Tailândia Eu não sei o nome dela O nome dela é uma Lavish Guitar C-T-O-4 Em algarizes romanos Olha aí, ó Que linda Olha que princesa Sujinho Por causa da viagem Tem que afinar, né? Direitinho, ó Tem aquele negocinho de cobrir Coisa aqui Olha aí, gente Olha aí, gente Que bacana, hein? Bora ver Que o som desce Pentatônicas em dia Oi Arpejinhos em dia Fica massa, né? Tem que ter um abafador, meu Eu não sei onde é que tem Negócio para poder botar aqui, ó Que aí fica assim Muito obrigado Eu vou fazer um negócio que é muito massa Por exemplo, eu não sei fazer Eu sei fazer, no caso, né? Mas mais lento Eu sei fazer rápido Eu vou fazer um em cada guitarra O Whindersson Você precisa do Vete Eita, que meu ar-condicionado Tá fazendo barulho demais, mano O Whindersson Clica no link da descrição do vídeo Ou no comentário fixado Pra você melhorar essa técnica sua E você conseguir tocar essa guitarra Com mais facilidade E impressionar mais gente, cara Aí toca de guitarra Aí vai ser no Instagram, assim Então você que tá vendo aqui Que eu não consigo fazer Mas eu sei uma forma De que Quais que fosse Que ia sendo É, eu gosto de coisa assim Eu não sei como você é Eu gosto de coisa assim Eu gosto Rapaz, mas te deu um jeito Como que incomoda? É quando o cara faz, por exemplo E finge que fez Dizendo que fez mesmo, entendeu? Eu não A dica que Eu não consigo E que o jeito que eu consigo fazer É isso A massa Bom, não tá Mas o Whindersson Qualquer pessoa consegue, mano Qualquer pessoa consegue Com meia horinha por dia No máximo É o suficiente O negócio é estudar do jeito certo Que o jeito que o povo não ensina Até o outro dia eu consegui do outro jeito Talvez, né? Talvez Mas não fique muito animado não Talvez Me conheci Águas profundas Tá marromento Não foi essa limpeza toda não Mas É crente mesmo, rapaz Essa daqui agora Essa daqui Essa daqui é uma Tajima Woodstock Series Foi quando eu Eu comprei ela Quando eu decidi Eu vou fazer um curso Pra poder ficar fazendo em casa O curso online Aí eu assinei o curso Com o Azielzinho Aí eu comprei esse negócio E não Comecei a fazer o curso Comprei o curso Tá lá o curso Vou fazer aí Mas ela é muito boa E eu comprei ela Porque as cordas são baixas Como ela é bem baixinha Você não tem que botar muita força Pra poder fazer a nota O que quer dizer que O braço tá assim Tá com murcho Ó o ônibus, ó Tá empenado Bom, essa daqui É da marca de uns amigos meus Aqui de São Paulo Chama Studebacher Essa daqui é uma Telecaster O modelo dela Esse modelo que tem esse jeito assim Se chama Telecaster Por quê? Não sei Não sei se tem alguma coisa A ver com televisão Ou é por causa disso Não sei Você quer ter um formato diferente, né? Tem esse negócio assim Eu gosto Tem esses detalhes assim Isso aqui que é Tipo, parece uma parada De ser mais antiga, sabe? Tipo, pra conservar Ser um pouco mais antiga Vamos ver como é que ela se sai E o som dela também Tem que dar um Já planejar o vídeo Do Top Gear, viu? Será que sai, mano? Sai, mano? Tu é doido, né? Ai, ai Made in Brasil Made in Brasil Ranubut Ou é Manubut? Não sei Tô limpando tudo Minha boca Mas é pra tirar a poeira mesmo Não é pra passar Um será? Eu comprei essa daqui Por causa do braço dela Que tem umas que dá uma sensação Mais de impressão, talvez Eu sou muito fã de tele, mano Olha esse senhor É, boa, não é? É, boa, não é? É, boa, não é? Ixi, essa é linda, hein? Essa é a deles também Você nunca tinha visto, não Essa é dos cabas Entendeu? Ó, parece a parada do estilo Que tu queria, viu? E essa daqui Se chama Ponte flutuante As outras guitarras Elas vêm com alavanquinha, né? E elas podem ir pra frente A ponte que mais dá trabalho Essa daqui Tem um espacinho atrás Tá vendo? Que é pra poder voltar Puxar Será que sai o microfone? Nero 10 Tá ligado? Vai dar certo, eu vou fazer Vai dar certo, Wilson Vai dar certo, mano Pô, tá muito fase já, mano Já tá As cordas Já tá do jeito já Esses arpejo aí Fazer a manutenção dessa daqui Pra deixar o braço dela bem Codinho Wilson Pra você tocar esse top gear Perfeitamente Sem precisar dessas montagens Que você tá inventando, mano Perfeitinho mesmo Cara, já tá 80% Do caminho concluído, mano 80% já tá concluído, cara Pô Sacanagem Você passar a vida E não conseguir fazer isso Com a parte mais difícil já feita Memória muscular já tá aí No jeito, mano Só dar uma arrumadinha na sincronia Treinar do jeito certo Não dou dois dias pra você Fazer esse negócio Perfeito Diamantes finas Essa daqui É um desses estilos Que tipo assim Tem um estilo que o cara quer Tipo, essa daqui Não atende ao estilo dessa daqui Essa daqui, ó Olha Caralho Me lembrou a Muriçoca, aí, mano O quê? Não sei, acho que é Essa aqui tem a coisa Olha como tá Carra cheia de poeira All black Essa daqui faz muito tempo Que eu não encosto nessa Ui, é bonita, bicho É uma Vester Depois eu limpo ela bem direitinha Que é mais pra mostrar pra galera Em casa só limpa Se for no tom, ó É o vídeo das guitarras Cara, canta muito, né Ixi, ainda tem 15 guitarras Essa daqui é legal Essa é a chave Mas diga quem fez? Parcada Meus amigos Daqui de São Paulo Me deram de presente Mas eu descobri que foi eles que fizeram E aí depois eu fui atrás A primeira deles que eu tive Nunca eu toquei muito nessa guitarra Porque ela é muito bonita Aí eu... Deixa ela quietinha Não mexer Porque ela tem esses detalhes muito bonitos Aí eu fico, sei lá Quero preservar Essa é a mais, viu Essa é a mais, viu Mostrei todas as minhas guitarras Em um vídeo Ela tá comentando no último vídeo Que eu botei o nome de O que eu comprei com 50 reais Tudo que eu comprei com 50 reais na Tailândia A galera Cara, cara, cara Caralho Alô com 50 reais Pessoal, como é que vai pra afinar de cabeça? Tem que apurar Não tem muito o que fazer Você tem que apurar o ouvido Pra poder você ir sabendo Eu comecei, aí afinar de cabeça Como é que afina de cabeça? Afinava todinha O violão no final Vai indo, vai indo, vai indo Vai indo Todo de ouvido Por exemplo Aí a de cima tem que fazer Eu ainda aconselho Depois que afinar Dá uma boa Desafina de novo Aí tu Afinar de cabeça Afinar de cabeça Afinar de ouvido Mas exige uma percepção Afinar de ouvido E também A primeira corda Que você tá usando Como referência Tem que já estar afinada Caso contrário Só quem nasceu Com o ouvido absoluto Dá conta Pra você Clássico Quando eu era criança Na escola Quando falava assim Ah, você sabe tocar violão? Se falar assim A pessoa vai perguntar Você sabe tocar brasileirinho? É sempre assim Pelo menos na minha época Sabe tocar violão? Sabe tocar brasileirinho? Ah, tá tocando violão? Taca brasileirinho Ai meu Deus O Whindersson tem uma técnica Legal, Bruno Essa você fala O mais difícil Que tal essa? Que tal essa? Ele já conquistou Essa daqui É a famosa Tajima Junior Afran Signature Junior Afran É o guitarrista Do Oficina G3 Guitarrista gospel A banda gospel De rock E aí ele usa Essa daqui Isso aqui pra mim Foi disruptivo Na época, né mano? Uma parada assim De igreja e tal O cara ser Qualquer E usar uma guitarra Dessa assim E tal Porque todo mundo Quer tudo Na igreja Quer tudo mais conservador Mais comportado E tal Aí não teve jeito Eu me apaixonei E eu comprei ela Assim que eu pude Ela é cara Porque a guitarrista é top Né? E também Ela tem um detalhe Que eu acho O massa dessa guitarra É que ela é única Todo modelo dessa aí Dessa JA Tipo assim É único Essas coisas aqui Nenhuma tem Essas listras Exatamente igual Saca? Cada uma é única Pela forma que é pintada Ela Então acaba sempre Saindo algo Único Então toda JA É exclusiva Com a sua pintura Muito interessante Que é O braço dela Isso aqui se chama Escalopado Qual a diferença? Escalopado Ele é assim ó Todas as coisinhas São assim Tô vendo Tipo uma zandinha né? Isso Não vai dar pra usar não Não vai dar pra testar essa Pra mostrar pra vocês Mas em outro vídeo Nós Nós manda ela no Luthier E a gente direitinho Aí eu faço Porque tá trastejando Olha ó O lado de você ter Muitas guitarras É que exige muito trabalho Você tem que cuidar Das guitarras As guitarras em pena A guitarra tem que trocar De corda A guitarra desafina A guitarra Meu irmão Ter o stand de guitarra Aí é interessante Mas tem que ter gente Pra cuidar Senão Senão você tá lascado Irmão Bom vai ficar pra outra Que é equivalente É tipo assim Mulher tatuada Tá ligado Então é outro estilo O cara tem que saber Apreciar de todas as formas Essa daqui Ouvi dizer que quem pega Mulher tatuada Fica uns dias ruim Se sentindo ruim Se sentindo ruim Ouvi dizer só No lugar É uma Eppphone Zach Wilde Les Paul Kostam Essa daqui Eu ganhei em Londres Quando eu ganhei No polonês No boxe Aí o meu manager Que é o Don Luke Ele me deu de presente Essa daqui Limpar aqui os cílios Bora ver aqui com ela O Whindersson Pentatônica Aqui é um tom Aqui é um semitom Aí sabe um tom E mais um tom Semitom Bendes perfeitamente Afinados Muito bom Mano O mais difícil De tocar guitarra Mesmo bem O Whindersson já construiu Pra ele chegar No nível profissional Falta tão pouco Que chega e fala Ah Whindersson Macho O cara quiser fazer Um solo brutal É só o cabo ni técnica Não tem negócio Léo É sobre ele Já foi dois Aí se tu for Pra aquele que faz Que aqui já é arpejo Três Um negocinho de um minuto Se o cabo se der usar Todos os anos Tem uma varia Sai como o maior guitarrista do mundo Não basta ser malandro É ser malandro Exatamente Essa daqui É top Essa daqui Sabe o que é essa daqui? Exato Isso que o Whindersson falou É muito massa Pra você que é guitarrista Entender Principalmente pra você Que tá aprendendo agora Se você souber Algumas técnicas Um arpejo Fazer os bem afinados Os dedos te obedecer Meu brother Já era Entendeu? Já era Acabou-se Com uma só escala Que você aprender Com algumas técnicas Que você aprender Passo a passo Inclusive eu ensino No VET Óbvio E também na comunidade Você cria solo A vontade Você improvisa Em qualquer tom Você Tira solo De ouvido Só construir Espaço a passo Cara Só construir Espaço a passo Mas Gu Eu me esforço Tanto tocando guitarra E não consigo chegar Nesse nível Eu me esforço muito Eu treino Algumas horas Mas você treina Todo errado Irmão Você toca Você vai estudar guitarra Você faz o que? Você vai pro YouTube Assistir conteúdo aleatório Fica tudo uma bagunça Na sua cabeça Você não entende nada O que você tá fazendo Você toca sem saber O que você tá fazendo Você aprende lá O desenhinho De uma escala Mas você nem sabe Direito o que é isso Você aprende lá O desenho de um acorde Mas você nem sabe O que é tríade Você tá fazendo coisa Que você não sabe O que você tá fazendo Você ouviu falar Que tem que Aprender campo harmônico Aí você vai assistir Campo harmônico Mas você não tem Uma base antes De campo harmônico Fica bagunçado Irmão Entendeu? É por isso que você Se esforça Se esforça Se esforça E não funciona Funciona Então, Gu Você vai falar Que você precisa De um curso? Então, eu não vou falar Que você precisa De um curso Porque o que chega Pra mim de gente Que comprou curso E se frustrou É muito grande Então, você não precisa De um curso Você precisa De o De um Do Do Não de um Mas do Curso Que vai Cujo Cujo O professor É comprometido Com o seu Resultado Por exemplo Se você entrar No VET Tem uma oferta Que se você Não conseguir Tocar Se você Não conseguir Todas as promessas Que eu Prometo Lá no VET Fazendo o que está lá Pra ser feito Além de devolver Todo o dinheiro Do seu curso Eu devolvo o dobro Ou seja Eu tenho o meu Na reta Pra fazer Pra cumprir Com a promessa Que eu Que eu trago Saca? Por exemplo Tem gente que fala Ah A galera promete 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 Vende promessa Mas aí Não entrega E tal E aí O povo fica puto Com isso Pois é Eu Prometo Pra vender Só que se eu Não entregar Você ganha dinheiro Entendeu? Sobre isso Links aí Na descrição No comentário fixado Dos meus treinamentos Não seja igual Aquele cara Que compra um curso Pensa que é um curso Que vai resolver E aí vai Depois chegar lá No meu Instagram Depois que você perceber Os alunos De quem que está evoluindo Quando você for Perceber Gu Eu comprei o curso De tal pessoa E não consegui Eu comprei o curso De tal pessoa E continua estagnado Gu Você está falando mal Dos cursos dos caras E o curso do Azelzinho Gu O que você acha? Não Não estou falando mal Dos cursos dos caras Não Tá bom? Eu só estou querendo Te servir Vamos lá O Azelzinho É um guitarrista Absurdo Absurdo Tenho certeza Absoluta Que no curso dele Tem conteúdos bons Assim como Gustavo Guerra Assim como Cacau Santos Cacau Santos Para mim é o maior Guitarista do mundo O melhor guitarista do mundo Injustiçado Inclusive na minha opinião Cacau Santos Cacau Santos Para mim não tem Nenhum Nenhum Que barra Para mim Se fosse pegar conhecimento E técnica De qualquer guitarrista Do mundo Eu ia no Cacau Santos Beleza Só que Você acha que esses caras Têm tempo Para ficar te Pegando na sua mão Para te ensinar Avaliar seus vídeos Por exemplo Você acha que eles Têm tempo Para Te fazer Aprender de verdade Dedicar a energia E o tempo deles Para te fazer Aprender realmente Não Eles apenas gravam As aulas lá E põem lá Para você assistir E você se virar Eu não posso me dar Esse luxo Então eu tenho que fazer Você aprender Se eu quiser sobreviver Entendeu a diferença Da parada Só isso De tudo E não engordo Não parece não? Caralho Como tudo Aí tem um chocolatinho Dois horas da manhã Tem chocolate? Olha Rapaz Bicho Olha como é só Do carro passar Um pano seco Véi Ixi Tem que limpar Essas cores também Essa É uma Ibanez Ibanez É uma guitarra No mercado Ela é bem cara Porque os melhores Guitarristas do mundo Gostam de usar Essas guitarras Aqui e tal Só que essa É uma versão Simples Ela é bonita Mas é simples Eu gosto de coisas assim Tipo 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 Eu posso Eu posso Mas essa daqui Se eu não me engano Ela também está trastejando Então é aquela coisa Nem tudo Que parece Ela pode ficar Com mais alguns Ali que está Dá uma ajeitada Para eu mostrar para você Depois Contra alguém Para ficar cuidando Sua guitarra Irmão Isso Bota a paleta na boca Que coisa com a unha Eu acho que está Ela E essa vai para todos Aqueles que deram gostei Vem que gostei aí Estão lindos Nossa Como é que meu dedo está ficando Tá ruim não Tá ruim não Tá ruim não Ele sempre volta nesse link Normal Todo guitarista tem um negócio Que ele é viciado de fazer E aí ele fica repetindo Toda hora a mesma coisa Normal Não julgo Essa aqui tá Tem que passar um bambrio aqui Tem que pegar um tétano aqui Graças a Deus Essa é a mais cara do rebanho É uma Paul Rea Smith Eu acho que é Não sei se o nome dessa marca é Standard Eu acho que é isso Indonésia Indonésia? É Ela é feita na Indonésia É a outra É a guitarra SE é Standard Essa aqui não precisa limpar Porque foi a última que eu comprei Ela tá limpinha Vamos ver o que tu acha Do som dessa daqui Como tu vai ver A brincadeira besta Cestinha Muito bom Pô Olha as cestinas do Indonésio Cara Pô A cestininha Na diatônica E tá no grau Véi Pô O Indonésio Não acredito Você não vai conseguir tocar Igual um profissional Véi Tá muito Agora é só aprender A criar melodia Com essas escalas Com essas ferramentas Você já tem Você já tem Essas ferramentas Tudo Irmão Melhor do jeito certo Pra deixar a técnica Mais limpinha É louco Violeta Sensacional É isso Se você tiver gostado Desse vídeo Não esquece De clicar em gostei Porque olha Como foi Que eu deixei meus dedos Faz tempo Que eu não to Mas isso aqui Deixa só o bagaço E provavelmente Tem um vídeo Eu tocando Top Gear Que é o tema Daquele jogo De Super Nintendo Que o Ozielzinho Fez há muito tempo atrás Que eu gostei Que ele fez E eu me interessei Por guitarra Daí pra frente Fiquei apaixonado E hoje eu tenho Esse tanto de guitarra Provavelmente Pode ser Que esteja lá No meu Instagram Do Reels Dá uma olhada lá Tamo junto É nóis Beijão Muito bom Isso é um monstro Um mito Tá maluco Ah mano Você é louco Eu chego Eu me sinto honrado De viver na época Do Whindersson Pra ver ele E gravar um vídeo E reactivar Um vídeo dele O cara Tem um carisma Absurdo O cara é gente Boa demais Você sente O tanto que ele A gente põe Pelos vídeos Não, não, não Pera aí Eu preciso te mostrar Algo, cara Vamos ver Meu treinamento Por dentro Vamos lá Aqui você tem Um esquema De começo por aqui Pra você entender Como é que funciona A parada Aqui você vai ter Acessar o grupo De acompanhamento Que é a coisa Mais importante De todos os cursos Aqui tem um GPS Por quê? Porque aqui dentro Você tem o Netflix Você tem um curso Completo de harmonia Inteiro Gigantesco Imenso Só sobre harmonia Focado pra guitarristas Tem um curso Todo de técnica Que é pra você Não ter problema Com velocidade Saca? Agilidade na guitarra Tem um curso Completo de timbre Tem um curso Completo de técnica Mesmo treinamento A diferença é que Essa aqui é a primeira versão Essa aqui é a segunda versão A segunda versão Ela é melhorada Ok? Não necessário É uma continuação Não Mas é uma versão Melhorada Com aulas com mais qualidade Aqui temos as lives Que acontecem Todo dia Às sete da manhã Sobre Músico próspero Aprender a Deixar de ser um músico Frustrado Fracassado Que só estuda música Aqui a gente vai estudar Outras coisas Além de músicas Pra você Se tornar uma Pessoa melhor Mais eficiente Mais produtiva E etc E também estratégia De como fazer de grana Tocando guitarra Aqui você tem Outros cursos menores Timbre worship Como criar arranjos Acordes de guitarra Pra você que Toca guitarra Como se fosse violão Pois é Aqui A gente já Só com o VET Ou então só com o HC Você já vai parar De tocar guitarra Como se fosse violão Mas se você quiser Fazer isso mais rápido A gente pode focar Nisso Você pode começar por aqui E aí questão de Três dias Você não vai estar mais Tocando guitarra Como se fosse violão Tá bom Menos de uma semana Aqui você tem Plano de sete dias Pra sair das cifras Se você fizer Aqui são sete aulas Com passo a passo Cada aula E aí em sete dias Você fizer uma aulinha por dia Quanto tempo demora Pra fazer essa aula Menos de uma hora Menos de meia hora Pra falar a verdade Meia horinha Em sete dias Você não está mais Usando cifra E não interessa O que você sabe O que você não sabe Tá Porque O negócio é rápido mesmo Aqui a parada Aqui você tem Um ebook Dez formas de fazer Dinheiro tocando guitarra E aqui cinco links Pra aumentar a sua velocidade Fechou? Só esse curso aqui Mil reais Esse curso aqui Quinhentos Esse aqui Quinhentos Esse aqui Quinhentos Esse aqui Vinte e nove por mês Esse aqui Duzentos Duzentos Cem Esse aqui Eu não lembro o preço Acho que está cem Ou duzentos Também Você pode ter acesso Absolutamente Tudo Por um valor De noventa e sete reais Por mês Ou você pode comprar Aí só um deles Pelo preço normal Ou de vez em quando No instagram Eu faço algumas ofertas Exclusivas Pra parte desses conteúdos Enfim Os links estão aí Caso você queira Acessar Beleza Vamos ver algumas aulas do VET O VET é o meu treinamento Mais famoso Que tenho Como é que funciona o VET O VET funciona com níveis Você tem níveis De desafios Pra você Subir de nível Entendeu Então cada aula aqui As aulas aqui são rápidas Essa aula aqui tem sete minutos Essa aqui é uma das aulas longas Do treinamento A aula mais longa aqui Acho que deve ter quinze minutos Tem aulas de três minutos Por quê? Porque o foco é te ensinar algo rápido E já colocar você pra aplicar Ok? E quando você aplica E você é avaliado por mim E você é corrigido Aí você pode passar de fase E aí você vai passando de fase Entendeu? É assim que funciona Os treinamentos aqui Na comunidade com o Pedrico Comunidade com o Pedrico é o quê? É você ter acesso a absolutamente Todos os treinamentos Ok? E o VET é o quê? VET é um treinamento HC é outro treinamento Mestre do Chimbes Outro treinamento Gu, eu quero a comunidade completa Fica à vontade O link vai estar por aí Pra você se inscrever Tamo junto E é só o começo Olha a quantidade de alunos Que tem nos treinamentos aí Olha aí Olha aí Olha aí É... Tamo junto É nóis